Hoje foi o estopim, terminei com a nega veia pente, certo até que é bom Mas cobrança nada era sempre embaçando meus pares Pois aqui é minha vida, vou sair deste esplanar Que eu sempre vivendo a botinha, como eu tô com os malote E tô de nave do ano, com os contatos no Watt Tem pra mim, tem pra meus mano, vários picos confirmados Como em toda cidade, vou pegar várias mulheres Não tem exclusividade, o meu romance acabou E agora eu tô decidido, um recado pra mulher Que quer se envolver comigo, vem Tu vai ou racha, 8 ou 80, troquei minha fiel Pra pegar, pra pegar, pra pegar várias enfetas Tu vai ou racha, 8 ou 80, troquei minha fiel Vai pra lá, moleque Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega a varagem e feia Pega, pega, pega Pega a varagem e feia Pega, pega, pega Pega a varagem e feia Cê é louco hein DJ Fagner, a produção tá vindo bicho hein Hoje foi o estopim Terminei com a nega, veio a pente, certo até que é bom Mas cobrança nada era, sempre embaçando meus pares Pois aqui é minha vida, vou sair desses planacos Sempre vivendo a botinha, como eu tô com os malote Tô de nave do ano, não nos contato no Watt Tem pra mim, tem pra meus manos, vários picos confirmados Toma em toda cidade, vou pegar várias mulheres Não tem exclusividade, o meu romance acabou E agora eu tô decidido Um recado pras mulher Que quer se envolver comigo, vem Tu vai ou racha, 8 ou 80, troquei minha fiel Troquei minha fiel Pra pegar, pra pegar, pra pegar várias enfeitas Pega, pega, pega Pega várias enfeitas Pega, pega, pega Pega várias enfeitas Tu vai ou racha, 8 ou 80 Troquei minha fiel Vai pra lá, moleque Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega a varalha enfeita Pega, pega Pega, pega Pega a varalha enfeita Pega, pega Pega, pega Pega a varalha enfeita Cê é louco hein DJ Fagner, a produção tá vindo bicho hein Pa, pa, mmm Pa, pa, mmm Pa, um Pa, pup, mmm Pa, pa, mmm Pa, 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 aå Pa, emp... Bah! Ah! Ah! Ah!